Baba Vanga Baba Vanga, em uma livre tradução, Fovó Vanga foi uma búlgara cega que supostamente possuía habilidades paranormais. Durante a sua vida, ela fez várias previsões, entre elas o colapso da União Soviética, o acidente nuclear de Chernobyl, a data exata da morte de Yosef Stalin, entre outros. Ela foi a primeira vidente contratada pelo governo por causa dos seus dons. Nascida Vangélia Pandeva de Mitova e após casar Vangélia Gusterova, ela nasceu em 31 de janeiro de 1911 em Estúmica, na antiga República Hugo-Islava, hoje Macedônia. Baba Vanga é reconhecida mundialmente por suas profecias, o fenômeno ou o dom de prever o futuro. As pessoas a chamavam de Portadora das Boas Novas. Baba Vanga, aos 3 anos de idade, perdeu sua mãe e seu pai foi para a linha de combate durante a Primeira Guerra Mundial. Ela cresceu quase sozinha e, quando tinha 7 anos, seu pai se casou novamente. Em 1923, devido a dificuldades financeiras, o pai de Vanga perdeu suas terras, a família se mudou para a cidade de Novo Selo, na Bulgária, e lá Baba Vanga passou por momentos muito tristes na sua vida. Certa vez, quando ela foi à fonte Khan, junto com seus primos, surgiu uma terrível tempestade que levou Baba Vanga por dois quilômetros dentro dos campos de cultivo, algo não comprovado pelos registros meteorológicos. Ela foi encontrada apenas à noite, coberta com galhos e com os olhos entupidos com areia. Por causa da sujeira e da areia, ela sentiu uma dor aguda e não conseguia abrir os olhos. Depois de três operações sem sucesso, ela permaneceu completamente cega aos 12 anos. Em 1925, Vanga ficou em um lar para cegos na cidade de Zemun, na antiga Yugoslávia, hoje pertencente à Sérvia, até os 18 anos. E durante esse período, ela aprendeu a cozinhar, tricotar e ler em braile. Ela também conheceu um jovem cego que pertencia a uma família rica. E ia se casar com ele, mas devido às circunstâncias difíceis na sua família, sua madrasta havia morrido, ela voltou para sua casa para cuidar de seus irmãos mais novos. Este foi o período em que os eventos incomuns começaram a acontecer. Vanga atraiu pela primeira vez a atenção do público durante a Segunda Guerra Mundial, quando o boato se espalhou nas proximidades da sua aldeia, de que ela foi dotada de habilidades sobrenaturais e clarividência e poderia determinar o paradeiro de pessoas desaparecidas na guerra, se estavam vivas ou em locais de sua morte e enterro. Em 1941, Vanga foi visitada pela segunda vez por um certo cavaleiro misterioso, depois do qual ela começou a mostrar habilidades sobrenaturais. Um dos primeiros visitantes famosos de Vanga foi o czar da Bulgária, Boris III, que a visitou em 8 de abril de 1942. Muitas vezes ela começou a sonhar, ouvir vozes, ter visões, falar com os mortos, plantas e prever eventos que se tornariam realidade com extrema precisão. Em maio de 1942, Vanga conheceu Dimitar Gusterov, um ex-militar com quem ela se casou, e juntos eles se mudaram para a cidade de Petrit. Gusterov sofreu de alcoolismo e morreu em 1962 de cirrose hepática. Em 1994, na região búlgara da Vila de Rupit, perto de Petrit, Baba Vanga custeu a construção da Capela de São Parasqueva dos Balcãs, que foi doada ao povo búlgaro. A capela não foi consagrada pela Igreja Ortodoxa Búlgara. Hoje, esta capela e região são visitadas por milhares de pessoas anualmente. Vanga morreu em 11 de agosto de 1996, aos 85 anos, devido a um câncer na sua mama direita. Ela recusou tanto o tratamento como a cirurgia. Ela transferiu toda a sua propriedade para o governo. Dias antes de sua morte, em uma entrevista para a TV, ela disse as palavras, ''Não se odeiem, porque vocês todos são meus filhos.'' Baba Vanga se tornou um foco de investigações. De acordo com os famosos psiquiatras búlgaros, Gheorghe Lousanov e Nikola Chipkovensky, que iniciaram uma extensa pesquisa sobre as habilidades de adbiação de Vanga, no final de 1950. Os pesquisadores chegaram a enviar formulários aos visitantes de Baba Vanga para poder calcular qual a porcentagem de suas previsões se concretizavam. Eles descobriram que 80% das profecias se cumpriam. Muitos livros esotéricos foram escritos por pessoas próximas de Baba Vanga, que mostram as previsões que ela disse ou apresentam entrevistas dadas por ela a pessoas diferentes. Baba Vanga disse que suas habilidades proféticas provém de um ser invisível que lhe dá informações sobre as pessoas. Porém, ela não soube explicar a origem desse ser. Ela disse que quando alguém está na frente dela, vê a vida dele como em um filme, do nascimento à morte. Depois de cada sessão, Vanga se sentia muito mal, afirmando que perdia muita energia, caindo em desânimo por um longo tempo. Vanga foi apoiada pela ministra da Cultura da República Popular da Bulgária, Lyudmila Zicova, e membro do Politburo do Comitê Central do Partido Comunista Búlgaro. Em 1967, Vanga foi registrada como funcionária pública. A partir desse momento, ela começou a receber um salário mensal e cada consulta custava cerca de 10 dólares para cidadãos de estados socialistas e 50 dólares para cidadãos de estados ocidentais. Até então, Vanga recebia as pessoas de graça, aceitando apenas presentes. Algumas das maiores previsões de Babavanga incluem o início da Segunda Guerra Mundial e suas consequências, a data em que o Kizarbois III morreu, o desmembramento da Tchecoslováquia, os distúrbios no Líbado, a guerra da Nicarágua, a eleição de Indira Gandhi e sua morte, o colapso da União Soviética, o desastre nuclear em Chernobyl, a data em que Stalin morreu, o desastre do submarino Kursk e muitos outros. Babavanga afirmou que conseguiu falar com pessoas que morreram há centenas de anos. Segundo ela, após 200 anos, os humanos farão contato com irmãos de outros mundos. Em suas palavras, já existem muitos alienígenas na Terra que vivem aqui há muitos anos. Eles eram de um planeta que chamavam de Van Fin em sua língua. Pouco antes de morrer, Babavanga disse que uma garota francesa de 10 anos de idade herdará seu dom de premonição, e pessoas de todo o mundo saberão dela. Babavanga foi reconhecida por muitos como curandeira que usava medicamentos naturais. Segundo ela, o povo deve usar apenas ervas e especiarias do país de origem. Algumas de suas prescrições incluíam banhos com uma infusão de ervas e especiarias, que produziam resultados benéficos para muitos. Para ela, a medicina moderna não faz mal, mas ingerir pílulas regularmente é ruim, por isso, vai fechar as portas das ervas para restaurar o equilíbrio do corpo naturalmente. Hoje, existem centenas de receitas naturais recomendadas por Babavanga, que ajudaram e continuam a ajudar muitas pessoas. Segundo Yuri Gorn, um acadêmico da Academia Russa de Ciências e membro da Comissão de Combate à Pseudociência e Falsificação de Pesquisa Científica, Vanga foi um negócio estatal bem promovido, graças ao qual, a região de Petrit se transformou num lugar de peregrinação para multidões de todo o mundo. Ela teria recebido ajuda de taxistas, garções de cafés e funcionários de hotéis, que foram muito bem remunerados. Todos eles voluntariamente coletavam informações preliminares para Vanga, de onde a pessoa veio, por quê, o que ela esperava. Já o jornalista Vazil Sutanhanov afirmou que Vanga foi o projeto comercial de maior sucesso na Bulgária. De 1967 a 1991, ela ganhou 10 milhões de dólares do governo. Várias previsões foram creditadas à Vanga, como uma do início de 1993, em que ela anunciou que a União Soviética seria revivida no primeiro trimestre do século XXI e a Bulgária faria parte dela. E na Rússia, muitas pessoas novas nasceriam e seriam capazes de mudar o mundo. Já em 1994, Vanga previu, no início do século XXI, a humanidade vai se livrar do câncer, o dia chegará e o câncer será preso em corrente de ferro. Ela explicou essas palavras, indicando que haveria um medicamento contra o câncer contendo muito ferro. Ela também acreditava que inventaria uma cura para a velhice e que esta seria feita a partir dos hormônios de um cavalo, um cão e uma tartaruga. O cavalo é forte, o cão é resistente e a tartaruga vive muito tempo, disse Vanga. Antes de sua morte, ela também disse, chegará um momento de milagres e um tempo de grandes descobertas no campo do imaterial. Haverá também grandes descobertas arqueológicas que mudaram radicalmente tantas ideias sobre o mundo desde os tempos antigos. Está predestinado. Ao mesmo tempo, pessoas que conheciam Vanga pessoalmente dizem que ela não deu previsões sobre o ocorrido com o submarino Kursky, bem como outros eventos, e a maioria desses relatos são mitos e inverdades. Há também inúmeros casos em que predições atribuídas à Vanga não ocorreram. Por exemplo, uma sobre a final da Copa do Mundo de Futebol de 1994. Duas equipes começando com a letra B competiriam, porém, apenas o Brasil chegou à final. O outro país que estava na competição e começava com a letra B era a Bulgária, que perdeu nas semifinais para a Itália e terminou em quarto lugar. Vanga supostamente também previu que a Terceira Guerra Mundial começaria em novembro de 2010 e terminaria em outubro de 2014. De acordo com o testemunho de amigos íntimos de Vanga, ela nunca previu o início da Terceira Guerra Mundial e o fim subsequente do mundo. Outras previsões davam conta que em 2011, como resultado da imprudência radioativa no hemisfério norte, não haverá mais animais ou vegetação. Os muçulmanos lançariam então uma guerra química contra os europeus sobreviventes. Em 2014, a maioria das pessoas sofreram com diversos tipos de doenças de pele como consequência dessa guerra química, e no ano de 2016 o continente ficaria praticamente deserto. No final da década de 1980, várias crianças desapareceram na cidade russa de Volgogrado e dois correspondentes de uma revista popular procuraram um hangar, que supostamente lhes disse que as crianças estavam vivas e logo seriam encontradas, mas elas nunca foram encontradas. Outro exemplo ocorreu em 1991, quando durante a guerra na Croácia, os jornalistas soviéticos Viktor Nogin e Gennady Kurinoy desapareceram e Vanga disse que ambos estavam vivos, embora mais tarde se revelou que eles foram baleados sob acusações de espionagem em favor da Croácia. O ex-presidente da União Soviética, Mikhail Khorbachev, negou que Vanga tivesse previsto o colapso da União Soviética. Em 5 de maio de 2008, foi inaugurado um museu dedicado a Vanga e Pitrits. Em 2011, no centenário do seu nascimento, uma estátua sua pesando 400 quilos foi instalada na vila de Rupits. Em 2014, a Bulgária celebrou solenemente o 20º aniversário da abertura da Capela de São Parasqueva dos Balcanos. Muitas outras previsões foram atribuídas à Babavanga, mas sem comprovação alguma. Muitas outras previsões foram provas. Foi realmente umorganizado. Fim de Vanga e Titan. Muitas outras previsões foram atribuídas à Babavanga. sweptuídas à Babavanga. Fim de Vanga e Dinâmia. Fim de Vanga e Dinâmia. Fim de Vanga e Dinâmia. Os Balcanos não são em revolu. Fim de V собой,